Que tal concentrar conhecimento tecnológico e criatividade de centenas de jovens em prol do desenvolvimento sustentável do planeta? É o que está acontecendo neste momento em São Paulo, na décima edição da Campus Party, o maior evento de tecnologia do Brasil. Esse ano, uma parceria entre a Campus Party e a ONU trouxe 1.300 participantes para uma maratona hacker, em que os programadores vão desenvolver tecnologias para promover o desenvolvimento sustentável pelo mundo. A reportagem é de Paulo Castilho. A grande novidade neste ano na Campus Party é a Hackathon, uma maratona hacker de 100 horas de duração com 1.300 participantes. O evento é uma parceria com a Organização das Nações Unidas. E o desafio é criar soluções digitais para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Mundo, estabelecidos pela ONU, que deverão ser atingidos até 2030. O campuseiro tem no seu DNA a convicção de que ele pode mudar o mundo. Ele crê que ele vai reescrever o código do mundo. E a ONU tem os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso grande desafio é pensar como a tecnologia da informação pode nos ajudar a alcançar esses 17 Objetivos, as 169 metas acopladas a esses Objetivos, e como a gente pode pensar que a juventude pode nos ajudar a pensar em soluções para o desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho já chegam prontas, ou são montadas aqui. Tem gente de todas as regiões do país e até de outros países da América do Sul. Depois de definir uma ideia, eles recebem orientação de especialistas para desenvolver os projetos. Os melhores receberão apoio oficial da ONU para serem viabilizados. É um grande desafio escolher os melhores. Na verdade, vão haver reconhecimentos especiais para os que forem selecionados, mas os critérios serão associados a um modelo de negócio que tenha viabilidade, a tecnologia que vai ser colocada, a parte relacionada ao mercado e impacto que vai ser gerado olhando a resolução dos problemas sociais e um critério importante aí que é a criatividade na forma transversal. Ana Paula, de Brasília, chegou com alguns amigos e já se enturmou com outros do Tocantins. O grupo decidiu criar um aplicativo gratuito de celular para ajudar a erradicar a pobreza. Você desbloquearia a tela e, a partir do momento, iriam aparecer propagandas que seriam de empresas que entrariam em contato com a gente e montariam contratos, obviamente. A partir desses contratos estariam falando, a partir do momento em que você desbloquear a sua tela, você vai doar uma quantidade de X para a instituição e o nosso aplicativo seria responsável para estar repassando esse valor acumulado para as instituições. Pedro e os amigos também vieram do Distrito Federal e já chegaram com a ideia pronta para ajudar na geração de trabalho e renda. É um aplicativo para localizar e indicar profissionais para serviços de manutenção doméstica, como pedreiros, pintores, eletricistas e marceneiros. Esse tipo de serviço, de pintor, carpinteiro, normalmente é feito por indicação, por exemplo. Não tem um lugar que une as coisas. A gente imaginou que, tendo esse lugar, as pessoas iam ter mais facilidade de poder trabalhar e ganhar dinheiro. A erradicação da fome foi o tema escolhido por Yuri e os colegas. Eliminando os atravessadores, eles querem conectar pequenos agricultores com os consumidores finais, barateando o custo dos alimentos. Importa mais aqui na competição ganhar ou ajudar a gerar boas ideias para melhorar o mundo? Acho que ganhar é legal, mas perceber que a gente está fazendo, de fato, impacto no mundo é um pouco mais enobrecedor para a gente. O que é que é que é que é que é que é isso?